Os dois homens foram presos em Sabará nesta manhã por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Acompanha comigo. A polícia chegou até os criminosos no bairro Alto do Cabral, em Sabará, por meio de denúncia. Na casa de Gleison de Oliveira Ferreira e da Rentias Duarte, ambos de 29 anos, foram encontrados pinos de cocaína, maconha, munição e dinheiro. Ocupamos e cercamos as duas residências, já de pronto. Na primeira residência, o primeiro suspeito, o Gleison, na casa dele, encontramos um pino de cocaína, que no primeiro momento ele disse que era de uso pessoal. E com a ajuda do cão, no terreno da casa dele, encontramos mais 90 pedaços de maconha e uma porção grande também de maconha. Já no segundo suspeito, o Darley, na casa dele também, no primeiro momento, achamos sete pinos de cocaína. Durante as buscas, descobriu numa garagem que é anexo à casa. Lá estava o veículo dele, um veículo de quatro rodas, um outro de duas rodas. E no interior desses veículos, mais 30 pinos de cocaína. O carro, a moto e a bicicleta foram apreendidos na casa de um dos suspeitos. De acordo com a polícia, os veículos são de origem duvidosa. Não tem emprego fixo, né? E com dois veículos, né? E uma bicicleta também de um valor considerável. Além de estar aportando 1.972 reais. São conhecidos, velhos conhecidos, né? Já tem passagem por roubo, por tráfico, por porte de armas também. Ambos. O meu sonho é que esses velhos conhecidos da polícia, soltos, um dia sejam esquecidos, corpos mortos, porque eles estão matando nossos filhos com essas drogas aí. Mas não. Eles têm direito a tudo. Nós a nada. Até amanhã, Minas Gerais. Encontro marcado. Depois, eu quero as esportes. Amo vocês.